Olá, pessoal! São exatamente oito horas e nós já estamos aqui para mais um Em Casa. Olha só, gente, eu queria dizer para vocês que essa temporada do Em Casa vai encerrar no domingo, tá bom? Com um convidado bem especial, mas a gente já está preparando uma nova temporada do Em Casa, bem bacana, bem legal, bem divertida, bem tudo que você possa imaginar. Mandar um grande beijo aqui para a Nicole Nascimento, minha prima querida do coração, acompanhando aqui a gente, tá bom? A nossa convidada de hoje é a Kelly Campelo. Vou aguardar aqui a Kelly entrar, enquanto todo mundo entra também. Grupo Utopia também já entrou, mandar um grande beijo, um grande abraço aqui para o Chicão. Laiane Dátila também entrou. Estou só aguardando aqui a Kelly Campelo. A Regina Ramos Paulino entrou, uma grande amiga minha, uma grande amante das artes. Coordenadora da Promoção Social do Senac Piauí. Está sempre aqui com a gente. O ex-Checaio entrou. Regina está dando um tchauzinho. Tchau, tchau, meu bem. Logo, logo a gente se encontra. Um grande beijo no João. Grupo Utopia está dando boa noite. Boa noite a todo mundo que faz o Grupo Utopia, ao Chicão e a toda a trupe que o acompanha. Sigamos resistentes, sigamos na luta. Vai já já passar, com fé em Deus. A Silmara Silva também entrou. Está mandando aqui um cheiro, um beijo. Grupo Utopia, minha amiga Kelly. Exatamente. Estamos aqui só aguardando a Kelly entrar. Silmara, um grande beijo. Quero falar que a Silmara amanhã está fazendo live. Aliás, a Silmara vem fazendo lives. E ela está fazendo a live leitura. Bem bacana. Está lendo textos dramáticos, textos interessantes. Flávia Reis entrou. E amanhã ela vai ler um texto maravilhoso da Ana Cândido, chama Absinto. E depois de amanhã nós vamos fazer a leitura juntos pelo coletivo Piauí Estúdio das Artes. Silmara está dizendo que é um lindo programa. Obrigado, Silvio. Você me atura muito com as peripécias desse programa. Débora Radar se entrou. Débora que é uma das nossas convidadas ainda dessa primeira temporada. Mirtes Alencar, um beijo. Bem, como eu estava falando, a gente vai fazer essa leitura, eu e a Silmara, de um texto do Zen Salles. Um texto maravilhoso. E a gente vai fazer isso pelo coletivo Piauí Estúdio das Artes. E o coletivo Piauí Estúdio das Artes lançou a campanha da Vaquinha, tá, gente? A Vaquinha Online. Então vocês sabem que nós, artistas, estamos passando por um período bem difícil. Então ajuda lá. Corre lá. Está no meu Facebook. Daqui a pouco eu coloco no meu Instagram. A Kelly entrou! A Kelly entrou e vamos chamar ela para participar, para aproveitar bem o nosso tempo. Vou chamar aqui. Nossa querida amiga, atriz, atuante, militante das artes. Estamos aqui aguardando a Kelly. Deixa eu só virar aqui um... Pronto, Kelly! Querida! Que bom te reencontrar! Né? Que ótimo! Felizona! Também estou felizão que você topou, tá? Olha, gente, eu quero... Viu, Kelly? Falar aqui, antes da gente começar o nosso papo, de uma coisa bem que me machucou hoje o dia inteiro. Quem está acompanhando aí no Instagram viu que a minha cachorrinha é uma bebê que a gente tem de seis meses, uma pincha chamada Malu. Ela hoje teve um acidente doméstico, ela quebrou a patinha, gente, assim, a gente levou as pressas, ela para a clínica. Ela nesse exato momento está sendo operada, ela ficou internada durante a tarde, nesse exato momento ela está sendo operada. O doutor Marlos, que está acompanhando a Malu, já mandou foto para a gente, nos tranquilizando. Mas é uma cirurgia bem delicada, porque é uma patinha bem pequena, é um pincherum de seis meses. E ele está colocando uma plaqueta, tá? E a gente está, assim, bem tenso. Mas pedi para vocês as orações para que a Malu volte logo para a casa dela. Foi uma cirurgia de urgência. A fisioterapia a gente nem vai poder fazer agora, porque por conta do Covid-19 o fisioterapeuta não está atendendo. Mas a gente pede aí as energias positivas de vocês, tá bom, gente? Estamos bem apreensivos, eu e Leandro. Todd vai mandar a energia positiva, né, Todd? Fala aí, filho. Todd, por favor! A nossa bichana vai estar logo, logo aqui. Malu vai ficar bem, está todo mundo falando aqui. Kelly, meu amor, quando eu estive em São Paulo, agora, ano passado, foi que eu fui? Ano passado. Quando eu estive aí, eu disse para você que nós aqui sentíamos muito orgulhos de ter você aí nos representando. E você ficou bem feliz com essa minha colocação. E eu quero reiterar isso aqui na live, para todo mundo ver, para todos os piauienses concordarem aqui comigo no chat, que a Kelly, gente, a Kelly nasceu em Monsenhor Gil, a Kelly veio fazer teatro em Teresina, e daqui ela se mandou para a Sampa, e hoje a Kelly faz parte de um dos maiores grupos de teatro do Brasil, que é o Teatro Oficina, né, com o Zé Celso Reis. Mas eu falo do Zé Celso, do Zé Celso Martinez, perdão, do Zé Celso, porque ele é um grande nome, mas existem tantos outros talentos, assim como a Kelly, lá na Oficina. Está todo mundo dizendo aqui que você é linda, está mandando parabéns pela sua luta. Silmara está aqui com a gente, já participou. Kelly, aí eu queria que você falasse disso para a gente, dessa sua trajetória. Então, eu estou há cinco anos no Teatro Oficina, eu entrei através da Universidade Antropófoga, que é uma universidade de transmissão de conhecimento da companhia, porque a companhia que tem um repertório, tem 60 anos, ela já pode fazer a sua própria universidade, ela já tem como transmitir, mas não dá tempo para não morrer. E eu estou em São Paulo há oito anos, se eu não me engano, eu já passei pelo grupo Sátiros, porque quando eu cheguei aqui, eu já queria trabalhar com o Zé. Só que eles tinham acabado de fechar na primeira edição. Kelly, eu lembro que você disse, parece que viu algo do Zé aqui em Terezinha, e disse assim, eu vou trabalhar com esse cara. Eu vou trabalhar com esse cara. Eu estava na escola de teatro, e aí o Zé foi para a inauguração do Festival Lusófono. E ele levou um vídeo de As Bacantes, e estava lá fazendo a inauguração do festival, palestrando, e eu olhei para ele, vi o vídeo, fiquei encantada pelas Bacantes, por aquele homem. Eu disse assim, quero trabalhar com esse homem. Aí a minha colega que estava do meu lado, que estudava teatro comigo, disse assim, Deus me livre, mulher, ficar pelado desse jeito na frente de todo mundo. Então se eu for trabalhar com ele, eu vou fazer essa peça bem aí. E foi dito e feito. Vou ficar pelado desse jeito bem aí. É, não, e eu fiz, Bacantes. Foi assim, uma realização de lei da atração. Boca de macumbeira, como diz o Marcelo Dourinho. Força do pensamento positivo. O ex-Caio está dizendo que a Dorinha está assistindo também, viu? Acho que ele está dizendo para você tomar cuidado. É minha avó, a Dorinha. Um beijo, dona Dorinha. Ele está em Monsignor Gil? Está em Monsignor Gil com a mamãe. Ai, que bom. Está todo mundo assistindo. O Aristóteles pegado entrou aqui, um beijo para ele. E aí, Kelly, eu conheço você, conheço toda a sua trajetória. E queria mostrar para você aqui uma coisa para a gente ir comentando. Daqui ainda da sua história no Piauí. Esse trabalho foi com a Cí Campelo, a IC Produções, a Cí e a Carmen. E foi um trabalho difícil, porque eu estava começando no teatro e tinha que fazer uma prostituta sedutora. E foi uma coisa muito rápida o trabalho de pesquisa, pouco tempo para estudar, mas a gente deu conta de fazer. O elenco era bem coeso, tinha pessoas mais antigas que eram generosas para passar conhecimento. Mas, assim, todo dia a gente apresentou muito pouco essa peça. Como era o nome desse trabalho? O trabalho era Contrato de Futebol. Contrato de Futebol. Eita, se eu esquecer, eu ia filmar. Ah, mas a gente esquece, a gente vive de decorar texto, minha gente. Na hora que a gente decora, o outro vai esquecer o anterior. Pois é. Foi um trabalho muito bom de fazer. De descoberta do palco, de verdade, com plateia. Foi bom. O Aristóteles pegado está dizendo que você foi embora para não fazer a carne. Que a carne era a adaptação de navalha na carne. Cada um me fez e que tinha eu, tinha ele, tinha você, né? Teria, né? Você está dizendo que ama seu trabalho. E que você superou em Flor de Abril. A gente vai já falar de Flor de Abril. Mas eu quero falar do comecinho, Kelly. Esse contrato de futebol, ele foi um dos seus primeiros trabalhos? Não. Foi depois da escola de teatro, sim. Depois do DRT, já. Primeiro trabalho profissional, né? Foi o meu primeiro trabalho esse e o trabalho infantil com a Lorena, com o Grupo Raízes. Que eu tenho ele aqui. Que eu separei também. Que foi o Senhor Rei e Senhora Rainha, né? Senhor Rei e Senhora Rainha. Esse trabalho mais difícil ainda também. Pouco tempo de estudo, mas uma galera maravilhosa. Edith, gente. Edith é um monstro. É, nós temos muito orgulho da Edith. E Lorena também é muito generosa. Uma das atrizes que eu admiro muito. E esse trabalho foi muito bom de fazer. Porque tinha uma leveza. Era quase um clau, assim. Eu também tenho muita experiência. Mas, assim, a gente também tem que se perdoar pelos momentos. Que hoje eu acho que poderia ter feito melhor. Mas eu não era quem eu sou hoje, nessa época. Mas foi um trabalho muito bom de fazer. E que eu tenho muito carinho pelos dois trabalhos que eu fiz. Só fiz dois trabalhos no Piauí, infelizmente. E o Pagador de Promessas, que foi para a conclusão de curso do Gomes Campos. O Chicão acabou de falar aqui do Pagador de Promessas. A Adri está dizendo que você, com seu talento, dá conta de qualquer incumbência que lhe derem. Porra. Não é porra mesmo. Deixa eu ver quem mais que entrou. Mandar um beijo para a DJ Roberta Bongermino, que já esteve com a gente. Aqui. A Laiane Dátil é sua prima. Diga que você é linda e que arrasa. A Mirtes Alencar nessa quarentena. Todo mundo assistindo filmes, séries, lives. O que seria de nós sem você, artistas? Que maravilha ela ter tocado nesse ponto. Aproveito para puxar esse gancho para você, né, Kelly? Porque a gente é sempre tão criticado, dizendo que a gente mama nas tetas da Lei Rouanet, que a gente é vagabundo e que está hoje todo mundo bebendo aqui da nossa arte, né? É. A arte, para a gente do Oficina, principalmente, é a infraestrutura da vida. Ela é necessária, principalmente nesse momento de crise, que ela exista e reexista. Porque, assim, sem ela, nem a gente, artista, consegue viver, porque é o tempo todo a reinvenção das vidas. E nem as outras pessoas, porque a arte é doação. A gente está te doando alguma coisa. Um livro, um filme, uma música. É doação, doação de alma, sabe? É preciso existir. Nesse tempo de crise, a gente está vendo muito bem qual a importância de ser artista e de ter artista e de valorizar a arte e a cultura na nossa sociedade. Ai, Kelly, que maravilha. Você falar, porque você fala de um outro lugar... Aqui, lugar de fala virou um clichê, né? Faz para todo mundo. Mas quando eu falo lugar de fala, é lugar geograficamente falando. Você fala do eixo sudeste aí, do sudeste. E é importante a gente que está aqui ouvir, porque quando a gente chega aí, a gente percebe que a gente não está fazendo nada de diferente. Nada de diferente do que tem sido feito nos grandes centros culturais, né? O Aristóteles está dizendo que esse colar é babado e ele está pedindo emprestado. Deixa eu falar desse colar? Esse colar é da Nossa Crochê Terapia. O Instagram é esse, Nossa Crochê Terapia. Queria mandar um beijo para a Eage, que mandou esse colar para mim. Lindo, lindo, lindo mesmo. Também achei lindo. Ele é de crochê. Coloquei em homenagem à Kelly. Obrigada! Aqui, em homenagem a vocês, minha última coroa de bacantes. A Xé! Porque todas as bacas guardam a última coroa de era que usou na última apresentação de bacantes. E eu guardo ela aqui. Gente, pois você está abençoando o nosso programa. Que ótimo! O Chicão está perguntando quando é que você vem visitar os amigos de Teresina. Meu amor, eu ia agora na Semana Santa. Mas o coronavírus... Não, eu não vou. Então... Não sei. Agora, justamente, não sabemos. Mas eu queria estar aí do lado da minha mãe. Da sua família, né? É bem importante. Mas eu tenho certeza que as energias positivas estão chegando até você. A Silmara estava pedindo para você falar um pouco sobre a sua relação hoje com a profissão de atriz e os desafios enfrentados para sobreviver e se manter na arte. É. O desafio é sempre, né? Como artista, você está sempre se desafiando, desafiando a existência. Mas, assim, hoje, essa relação... O artista, principalmente de teatro, precisa do público. Roda Viva, que era o espetáculo que eu estava em cartaz até chegar a essa tragédia, é um espetáculo que estava fazendo muito sucesso e a gente estava mais de ano em cartaz com a casa cheia e a gente estava vivendo de bilheteria. Então, isso já é um presente do universo para o ator viver de bilheteria. E é isso. Oficina, que é a companhia que eu faço parte, não tem patrocínio desde 2016, que era patrocinado pela Petrobras. E isso quebrou as nossas pernas, mas isso também fez a gente buscar outras soluções para reinventar esse mecanismo de ponte de renda. A bilheteria é muito importante, mas tem teatro que não consegue se manter com a bilheteria. O Oficina consegue com Roda Viva, que é uma peça que está lotando três dias na semana, mas a gente tem 60 pessoas. entre companhia de que estão em cena e técnicos e produção. Então, se reinventar, financiamento coletivo. O Oficina tem um financiamento coletivo permanente, que é a benfeitoria.com.br oficina. Você pode doar a partir de 20 reais. E doa, porque é um teatro que te dá muito valor, é um teatro tombado, é patrimônio histórico da humanidade. Os artistas trabalham intensamente, as peças duram seis, quatro horas. Não só por isso, mas porque a gente precisa de financiamento de vida das pessoas. As pessoas têm que começar a entender o valor de financiar o artista. Não só o financiar o artista vindo do poder público, mas as próprias pessoas têm que entender esse valor de que elas, por si só, merecem financiar o artista e a arte. Merecem comprar o livro, merecem pagar para ir na peça de teatro. Porque o artista é um trabalhador autônomo, igual um jornalista, corretor de imóveis. Ele está te dando um presente. Então, ele está te dando a arte, que é uma coisa muito difícil, de dedicação de alma. Enfim, a gente tem o financiamento coletivo. A gente está buscando junto as instituições, claro, esse montante para poder fazer as pessoas sobreviverem. A gente tem até PicPay, se você quiser doar dinheiro, a gente tem. A gente está exibindo certões lá no YouTube, que também monetiza para a gente. A gente está conversando com várias pessoas que doam. A gente vende coisas da oficina na lojinha, vende os DVDs da oficina, vende figurino, vende livro dos artistas da oficina. Então, tem várias formas de se financiar a arte. Nesse momento tão difícil, é muito necessário. Mas, assim, a gente pode também fazer por si só, não só através de um grupo, mas, tipo, promover um videobook, um audiobook, alguma coisa na internet. Esse momento de crise trágica é um momento muito interessante para a gente se reinventar nessas formas e opções de criar grana. Porque, infelizmente, a gente não vive sem dinheiro, porque precisa pagar aluguel, precisa tudo. Então, a gente precisa ter essa criatividade para reinventar nesse tempo de crise. Olha, Kelly, você falou em se reinventar. Não, você falou. As lives é sua. Hoje é Kelly Campello. Eu estou aqui só mediando. Mas você falou em se reinventar. E eu acho falar sobre isso fantástico. Porque quando começou a quarentena, a gente começou essas lives aqui. Se o Mara também começou live. Muita gente começou live. E aí a gente começou a escutar assim. Ah, Maria, vou na cozinha, vejo uma live. Vou na... Tenho medo de abrir a geladeira, vejo uma live do Instagram. Olha, deixa eu dizer uma coisa. É... Deixa eu dizer uma coisa. A gente está se reinventando. A gente está tentando trazer para você algo bacana. Então, como eu falei ontem para o Flávio Moura, você não quer, você não entra no Instagram, né? Não assiste. Aí a gente vai encerrar a primeira temporada do Em Casa dia 5 de abril. Inclusive com o nosso secretário de cultura, que é o Fábio Novo. Mas a gente vai começar outro dia 6. A gente vai começar a segunda temporada no dia 6. Vou bater boca com quem não quer ver live. Eu estou achando ótimas lives. Pena que eu não consigo acompanhar todo mundo. Eu não consigo acompanhar metade dos meus amigos. Até mesmo amigos que eu me incentivei a fazer live. Que tem personagens prontos, cômicos. Tem gente que eu não consigo dar conta de tanta live. Mas eu estou amando. Porque é de graça. Gente, a gente está aí para você. A gente vai ler um texto. A gente vai exibir uma peça de teatro como a gente está fazendo com o Sertões. A gente vai cantar uma música. A gente vai recitar uma poesia. É de graça. A Silmara, por exemplo, está fazendo leituras dramáticas gratuitas maravilhosas. Entendeu? Inclusive você falou no financiamento. O coletivo Fiel Estúdio das Artes está com financiamento também, gente. A gente vai aqui online. Então, assim, vai lá. Está no meu Facebook, tá bom? Você vê lá o link. Está no da Silmara. Está de um monte de gente para você ajudar a contribuir os artistas nesse momento. Tem uma pergunta do... Ai, meu Deus. Espera aí. É porque está chegando. Tem uma pergunta do Edson Ferreira. Ele diz... Quais os planos de trabalho para depois do coronavírus? Há previsão de novas peças? Roda Viva foi incrível. Parabéns. Roda Viva vai voltar. A gente ia reestrear novamente a peça, porque nós paramos para o carnaval, porque não dá mais para competir com o carnaval de São Paulo, graças a Deus. O carnaval está ótimo. E também porque a gente fez uma reforma técnica, elétrica, no Teatro Ficina. Então, paramos no mês de fevereiro com a peça. Mas Roda Viva vai voltar, porque a gente fechou o contrato com alguns equipamentos de iluminação que estão fechados, só esperando o coronavírus passar. E vai passar. Vai passar. Para a gente voltar em cartaz com Roda Viva. Que ótimo, Zé. E depois de Roda Viva, lógico, a gente já está pensando num próximo projeto. Mas justamente não sabemos. Estamos lendo muita coisa. O Zé Celso tem muitas ideias. É um gênio maravilhoso. Está criando, está pensando, está lá trancado. Mas a gente faz lives entre a gente, Teatro Ficina, para conversar, para se ver, para matar a saudade. E a gente está lendo muita coisa para ver qual será o projeto depois de Roda Viva. Ele que aniversariou esses dias, um grande beijo. Porque ele é um querido pelo país inteiro, por todos os artistas do Brasil. O Zé Reis, inclusive eu quero que o Zé Reis venha para cá, viu, Zé? Estou intimando você ao vivo, tá bom? Para você não ter, desculpa de dizer não. Como fugir. Para não ter como fugir. O Zé Reis está dizendo, Kelly, sua insistência e sua alegria na arte são admiráveis. É lindo te ver num grupo tão importante para a história do teatro brasileiro, viu? Ele viu o Roda Viva, ficou encantado, adorou muito. Eu fiquei muito feliz. Eu adoro quando tem piauiense na plateia. Eu odiei quando eu fui, que a temporada ainda não tinha começado. Meu Deus, foi embora amanhã e não vou ver o Roda Viva. E de novo. Vou, vou sim. Não, teve Franklin Pires na plateia. Teve Rivaninho de Feitosa na plateia. É muito bom, gente. É bom demais. Só tem eu de piauiense na oficina. Tem gente de todo canto. Tem do Acre, Pernambuco, Rio de Janeiro, Sul. Mas do Piauí só tem uma, só eu. Ah, que bom. Mas eu vou voltar. Eu vou voltar sem dúvidas. Eu amei a cidade. Eu não tinha conhecido aquela. Foi a primeira vez que eu fui. E amei nossa cerveja, né, Fia? Foi maravilhosa ali. Tomamos uma cerveja na Roosevelt, que é um lugar onde... Na Praça Roosevelt. Muitos artistas, muitos teatros. E todo mundo se encontra nesse lugar. É muito famoso aqui em São Paulo, por ser uma praça de encontro de artistas, assim. É muito bom. E eu não podia voltar de São Paulo... Gente, eu tenho que ver a Kelly. E ela com a agenda dela também, cheia dos ensaios. E eu com outras coisas lá também. Mas a gente se encontrou. A Gabi Almeida tá dizendo... Quais foram os principais ensinamentos extraídos durante a sua permanência na oficina? Ela ainda tá na oficina, gente. Ela não saiu, não. Gente, ensinamento. A Mayara entrou. Mayara é minha parceira na oficina. Beijo, Mayara. Ensinamento é diário. Aprendizado é diário. Não só na oficina, como em todos os lugares, todos os teatros. Mas, assim... O mais importante da oficina é você sacar. Você aprender absorvendo, entendeu? Ninguém vai te ensinar te dizendo como faz. Você vai descobrir. É a alegria de descobrir. E essa felicidade que a gente fala muito, a felicidade guerreira, o estar inspirado sempre, é muito importante. Porque, assim, você não faz teatro sem não estar inspirado, sem não estar apaixonado pelo projeto. E o teatro é de todo mundo. Todo mundo. É bobagem esse negócio de dizer que... Ah, alguém... Não vou fazer teatro no Gatal porque as pessoas não vão entender teatro. O teatro chega, as pessoas entendem de outras formas. Existem várias formas do teatro chegar em você. Então, isso é muito importante na oficina. Esse aprendizado de que o outro é importante. De que você tem que projetar no outro o personagem que ele está te dizendo. Não só a sua raiva pessoal da pessoa ou sei lá o quê. O teatro é isso. É transmutação o tempo todo. É essa alegria de viver o tempo todo. Isso é muito importante na oficina. O oficina é um lugar que te ensina para a vida. Ele não ensina o ator ser um ator da oficina. Ele ensina. Você vai sacar porque é um corpo diferente. É um estar em cena diferente. É um palco diferente. Porque tem uma linguagem, né? É, tem uma linguagem e outra. Mas o Zé te ensina a ser artista para o mundo. Não só para o teatro oficina. Que maravilha. Atriz e bacharel em turismo, essa potência. O Davi Sousa está aqui reforçando sua formação acadêmica. A Regina está dizendo para a gente... Pois é, me formei em turismo pelo ProUni. Mas nunca exerci a profissão, infelizmente. O que é atriz, Nata? A Regina está dizendo para a gente continuar que esse povo é chato mesmo. A gente vai continuar. Como eu estou falando, a gente vai encerrar a primeira temporada dia 5. Dia 6 não. Começar a segunda com a pessoa maconérrima. E vocês vão ver aqui quando a gente estiver divulgando. A Simara está pedindo obrigada. Imagina, eu acho que divulgar ações dessa natureza é importantíssimo, né? E divulgar também, Silmara. Divulga aí, Kelly. A Laiane está dizendo que o Em Casa é bacana. Tem que fazer live sim. Nós vamos fazer. Nós vamos bater boca com o Expo. Vamos fazer live. O Tavos está dizendo, olha ela aí. Eu sou Piauiense. Fui depois ver a publicação do Rivanil, da Delana Luna. O Zé Reis está dizendo que valeu. Estamos juntos. É um sim, né? Então, ele vem. Ele vai. Aí, a Regina está dizendo que nós vamos a São Paulo para ver Roda Viva. Pronto. Já tem uma companheira de viagem. Ela vai comigo. Que maravilha. Kelly, grava mais declamações. São ótimas. Poesias. A Márcia Fabiane também está aqui. Cid Morelão também está aqui. Você está gravando poesias? É que ainda não vi. Não, eu gravei uma poesia só e postei. Achei interessante porque é uma poesia que me toca. E eu achei ótima e necessária e pertinente para esse momento. Mas eu vou fazer mais sim. Eu vou sim. Eu vou arrumar um tempo porque eu também estou fazendo algumas coisas fora da internet. Eu estou escrevendo muito nesse período porque eu quero produzir algumas coisas. não só de teatro, mas voltado para o audiovisual também. Então, eu estou escrevendo algumas coisas. Porque esse momento está deixando a gente bem assim, né? Com vontade do novo, com vontade de escrever. Pelo menos eu estou assim. É, não. Eu tenho falado para os convidados que as pessoas pensam que a gente está sem fazer nada. Mas a gente está aproveitando esse tempo que a gente está em casa para atualizar uma leitura, atualizar uma pesquisa, releir um texto, voltar um projeto antigo, tirar um projeto da gaveta. A gente está aqui fazendo os 20 anos do Manitas. A gente, teoricamente, adorou. Porque a gente conseguiu fazer a curadoria dos textos no concurso que a gente lançou. A gente está conseguindo colocar os planos em ordem. A Maria Auxiliadora, que por sinal é minha tia lá em Porto Alegre, está dizendo que me ama. Porque é minha tia, né? E o Zé Reis está perguntando se você não pensa em dar uma oficina aqui em Teresina. Eu acho que seria ótimo, Kelly. Penso sim. Eu já tinha até conversado com a Silmara sobre isso. Porque a Silmara é muito minha amiga, uma parcerona de vida, assim, de teatro. A Silmara é amiga de todo mundo porque ela é uma pessoa maravilhosa, né? Eu acho que a Silmara não tem inimigo, gente. E aí, a gente tinha pensado sim fazer. Mas, assim, eu não arrumei tempo para fazer isso. O oficina pega todo o nosso tempo disponível. Mas eu quero fazer, sim, uma oficina no Piauí, com certeza. Eu separei outra foto para a gente comentar, que é essa aqui. Ah, gente, antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês. A gente acabou de receber também o procedimento cirúrgico da Malu. Estava falando com vocês no início. Aí a patinha dela, que vai receber uma placa. E assim, eu peço as energias positivas para que a nossa bebê logo, logo esteja em casa. A nossa Malu está lá sendo operada nesse momento. Nós estamos aqui com o coração um pouco na mão. Eu sei o que é ter filho. Mas vai dar certo. Eu separei essa foto para a gente comentar, Kelly. Que é um... Rimena. Ah, eu fiquei no meio, né? Deixa eu voltar aqui. Está pequenininho. Mas já para a gente ver, é uma cena do filme Flor de Abril, que a Kelly fez com o Cícero Filho. O J. Carlos Amorim está mandando um tchauzinho, tchauzinho. E Kelly, foi o seu primeiro filme? Foi o seu primeiro trabalho nas chuelonas, no cinema? Foi o meu primeiro trabalho. E o Cícero era muito generoso. Um doido também, né? Um corajoso de fazer cinema sem dinheiro, sem nada. É muito caro. Mas é... Ele bota todo mundo para trabalhar, igual. É muito diferente o jeito que ele... Ele guia os atores, ele trabalha no set. Mas foi um aprendizado muito bom, assim. Não tinha noção do que era trabalhar para a câmera. Depois disso, aqui em São Paulo, já fiz outros filmes e fiz alguns curtas. E estou sempre estudando, pesquisando. Mas foi muito importante ter feito a Rimena, porque foi uma descoberta, assim, sabe? De vida para um ser artista. E viajei para o Maranhão. Foi muito louco. Eu liguei para minha mãe. O Cícero me chamou para fazer. Fiz um teste. Passei no teste. E aí, eu liguei para a mamãe e disse... Mãe, é o seguinte. Estou indo para o Maranhão amanhã gravar um filme. A mamãe, o quê? Eu, tipo, é. Aí ela disse assim... Tu volta que dia? Eu disse, não sei, não. E fui. Sabe? Foi bem assim, a Rimena. E só chegando lá, eu fiz alguns trabalhos com o Cícero antes de chegar na locação. Mas só chegando na locação foi que eu descobri a Rimena, assim. E nem sei se eu descobri mesmo, mas acho que descobri a Rimena quando eu cheguei na locação. Que eu fiquei embebida por aquele lugar, por aquela energia. E aí me veio o que era essa energia da personagem. O que fazer com ela. Ai, que massa. Que bacana. E foi um filme muito bem assistido. Cícero é um grande nome que a gente tem aqui no cinema piauiense, né? Inclusive, o governo do estado estava dando dicas de filmes. O Ai, que vida foi um deles. Eu não lembro de ter visto o Flor de Abril, mas certamente vai entrar. Porque foi um filme, assim, que chamou muita atenção nossa, de artistas, da mídia local, do público, de uma maneira em geral. Kelly, se eu te disser que o nosso tempo acabou, tu acredita? Acredito, mas fico triste. Passa muito rápido quando o papo é gostoso. E eu tinha separado essa nossa foto pra provar que eu tive com você. Ai, meu Deus, cadê? Não tá. Ai, que chato. Ih, não dá pra provar. Não vou provar, mas vou provar no Stories. Vou deixar no Stories. Eu e a Kelly, lá em São Paulo, na Praça Roosevelt. Pra mostrar pra todo mundo. Não veio pra cá. Ai, que chato. Que meada. Muito bom falar com você, Júnior. Ah, o prazer é todo meu. Você sabe que eu te adoro. Cícero, nós te adoramos. Eu adoro ver que você tá conseguindo. Olha, o Cícero acabou de entrar. Um grande beijo, Cícero. Outro que você deve convidar pra live. Exatamente. Viu, Cícero Filho? Quero você aqui. Tô convidando o pessoal ao vivo. Que é pra ninguém ter como fugir da raia, tá bom? O pessoal tá dizendo, nossa, já acabou. Eu quero mais. A gente tem programado nossas lives. Ih, deixa eu falar. Eu falei que era oito horas, ei. Cadê vocês oito horas? Oito horas. Pois é. Chegaram aqui oito e meia, se a live é de trinta minutos, aí não rola, né? Avisei, avisei também. Mas eu quero só deixar um recado antes de acabar. Às vinte e uma horas, daqui a pouco, começa o segundo ato da luta dos sertões. Lá no YouTube, né? No YouTube do Teatro Oficina. Como é que acha? Você bota o Teatro Oficina no search? Isso. www.youtube.com.br Usinozona. Barra Teatro Oficina. Você encontra. Vai estar lá a estreia disponível do segundo ato da luta. Agora às vinte e uma horas. E os outros episódios estão disponíveis. A Terra, Homem 1, Homem 2, tanto o primeiro quanto o segundo ato. Total de gravação do vídeo desse espetáculo são vinte e sete horas de espetáculo. Mas é isso. Dá pra vocês assistirem. É linda a obra-prima do Teatro Oficina. É uma maravilha de assistir. Quem não conhece o Teatro Oficina, é importante conhecer através dos sertões, que é muito bom. E outra coisa. Tem outras peças disponíveis lá no canal do YouTube do Oficina. E a gente vai disponibilizar outras peças durante essa quarentena também. Então, pra você que tá dizendo assim, ai, não tenho nada pra fazer nessa quarentena, ai, tô fazendo nada atrás de nada. Pronto, tá aí uma ideia maravilhosa do grupo Oficina, com seus espetáculos sendo disponibilizados pra vocês no YouTube. Por favor, não diz que não tá fazendo nada não, que você vai passar vergonha, porque tem muita coisa pra fazer. Kelly, meu amor, foi um prazer ter você aqui no Em Casa, um prazer mesmo, de coração, de coração. Tenho um carinho enorme por você. E quando eu for a São Paulo novamente, espero que o Roda Viva esteja em cartaz, pra eu poder ver. E se não tiver, a gente vai pra Praça Russo tomar aquela cerveja. E se não tiver, tem outro em cartaz, com certeza, o Oficina nunca para. E foi um prazer enorme também, fiquei muito feliz pelo seu convite, eu te adoro muito. E um dia a gente faz a carne, né, Lívia? Um dia a gente faz a carne. Um cheiro, meu amor. Cheiro. Tchau, tchau.